Tudo era tão certo, você estaria aqui Enxugando as lágrimas, salvando o meu dia Mas novamente, eu digo amém E ainda chove, entre raios e trovões Volto a sua voz, através da chuva Eu sou contigo Sua misericórdia desce Levanto as mãos, me louvo ao Senhor Que daí te irá Louvarei na tempestade Levantarei minha voz Porque quem você é Não importa onde estiver Toda lágrima que cai Está em tuas mãos O que tu tá me abandonando Eu vejo a escuridão Na tempestade Louvarei meu Eu me lembro quando Saí em meio ao vento Eu vi o meu choro Queimou, me levantou E agora já sem força Como posso continuar Se não posso achar a luz Entre raios e trovões Entre raios e trovões Ouço a sua voz Através da chuva Eu sou contigo Só me misericórdia desce Levanto as mãos, me louvo ao Senhor Que daí te irá Louvarei na tempestade Levantarei minha voz Pois sei quem você é Não importa onde estiver Toda lágrima que cai Está em tuas mãos Nunca me abandonou Eu vejo a escuridão Meus olhos veem os montes Onde o socorro está Ele virá de ti Criador dos céus e da terra Meus olhos veem os montes Onde o socorro está Ele virá de ti O Criador dos céus e da terra O Criador dos céus e da terra